Pessoal, vamos falar sobre uma coluna bem curiosa aqui do Guilherme Ravache sobre a questão de como que os artistas famosos podem ajudar o jornalismo a entender a internet. Vocês sabem, esse pessoal está perdidinho, eles não têm ideia do que seja a internet até este momento. E estão tateando, chegando neste ponto aqui. Vamos entender qual é o problema que eles querem lidar aqui e como é que eles acham que podem resolver isso. Essa notícia foi sugerida por todos os inscritos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, essa é a questão que ele coloca aqui. Por que famosos como não sei quem é, não faço ideia e sei lá quem é, podem salvar a mídia? Então, qual é o problema que ele vê? Ele vê que a mídia tradicional, os jornais, televisões e coisa e tal, estão perdendo espaço na cabeça das pessoas. Cada vez mais as pessoas se informam pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo que for, e menos pelos canais tradicionais de televisão, de rede globo, jornal e coisa e tal. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, 67%, já se informa pela internet. E isso está crescendo, está acabando o espaço dos jornais, da mídia tradicional. E daí ele se pergunta, poxa, qual será o problema? Como resolver este problema? E aí ele relata um outro problema, que é a forma como algumas notícias são mais, digamos, viralizantes do que outras, e vê nisso um indício de solução. E de certa forma, ele não está errado, tem a ver com o mesmo problema realmente. A questão toda é que não é a solução que ele espera. Então, o que eles falam aqui? Eles falam o caso do Pablo Vittar, que recentemente teve uma conta bancária bloqueada, porque tem uma dívida de 142 mil reais não quitado e coisa e tal. E aí ele reclamou, porque ele falou, caramba, quando sai uma notícia ruim sobre mim, todos os portais de fofoca desse país soltam alguma nota falando e comentando, quando eu lanço algum trabalho, silêncio total, ninguém fala nada e coisa e tal. O que ele está reclamando? Que, pô, ele quer que divulguem o trabalho dele, que falem as coisas boas sobre ele e não os problemas. Só que quando sai um problema, aí que o pessoal tem uma fala, né? E por que as pessoas fazem isso hoje em dia? Na verdade, sempre fizeram isso em toda a história do jornalismo, né? Por quê? Porque a verdade é que desgraça vende, meu amigo. A verdade é essa. A gente aqui no YouTube, você rapidamente percebe que tipo de notícia que costuma chamar mais atenção do pessoal, né? E se eu chegar aqui um dia e fizer um vídeo, olha, hoje o dia está numa temperatura agradável, o céu está azul, está tudo funcionando perfeitamente, olha que coisa maravilhosa, que coisa e tal. Então, meu amigo, não vai ter ninguém para assistir esse troço porque isso não dá view, as pessoas não vão querer ver isso. Por outro lado, se você fala uma tragédia, principalmente uma tragédia pessoal, principalmente uma tragédia pessoal de uma pessoa importante e controversa, como é o caso do Pablo Vittar, automaticamente a coisa ganha muito mais visualizações. Na verdade é essa. As pessoas gostam de assistir, de ouvir fofoca, meu amigo. Ninguém quer saber que o dia está claro, está chovendo, está ventando, não sei o que lá. Ninguém quer saber. Quer saber das fofocas. A verdade é essa, né? É a natureza humana isso. Agora, eles têm uma certa lógica nisso daí. Por quê? Isso sempre foi assim, tá? Jornais sempre fizeram isso. Quantas vezes você via jornal notícia boa em jornal? Não existe isso. Jornal é só notícia ruim mesmo. Por que isso? Porque, na verdade, é notícia ruim que vende, né? Mas o fato também é que a internet, ela te dá uma coisa de feedback, um loop de feedback. No jornal, o jornalista bota uma notícia de tal tipo, ele vai saber se aquela notícia teve sucesso ou não, depois que contar a tiragem do jornal, quanto vendeu e coisa e tal. Então, até tem um ciclo de feedback. Ele até sabe quando aquela notícia foi boa, aquela edição do jornal foi bem ou não foi bem. Mas isso demora um tempão, é algo pouco otimizado. No YouTube, ou nas redes sociais quaisquer, é instantâneo. Você faz uma notícia que pega, que viraliza, a coisa cresce rapidamente, você acompanha isso em tempo real. Se você fala uma coisa que as pessoas não se identificam, não acham interessante, rapidamente você percebe o erro. Então, o que acontece na prática hoje com a internet, não é diferente do que já acontecia no passado. Desgraça vende. Desgraça vende no jornal. Isso sempre foi uma verdade na indústria do jornal. A questão é que hoje em dia o pessoal percebe isso muito mais rápido, percebe muito mais rapidamente o quanto é importante você ter o famoso clickbait, a famosa notícia que chama a atenção, que as pessoas vão clicar e vão ver aquilo ali. E, de certa forma, não deixa de estar certo também no que tange as notícias. Por quê? Porque o que acontece com a mídia tradicional hoje em dia é isso. Houve uma época em que as pessoas só tinham informação das mídias tradicionais. da Rede Globo, do Jornal do Brasil, do Estadão, da Folha. Enfim, dessas poucas empresas que meio que monopolizavam ou oligopolizavam o mercado de informação no Brasil. Hoje em dia não é mais assim. Você tem a informação de várias fontes diferentes e isso ajuda você a perceber quando essas fontes principais estão mentindo, ou estão falando em verdades, ou estão tendendo por um lado ou por outro. Então, um problema que aconteceu com o jornalismo tradicional é esse. As pessoas perceberam o quanto tendencioso a esquerda é o jornalismo da Rede Globo, por exemplo. O quanto tendencioso a esquerda é a Folha de São Paulo, esse tipo de coisa. O quanto eles tendem a puxar a sardinha para o lado deles. E aí perde credibilidade. Você passa a não considerar aquilo mais como algo confiável. Mas não é só este o problema. Porque, veja, da mesma forma que a gente consegue ter uma visão melhor na rede social, mais rápida, sobre que notícia interessou o público ou não, também tem isso com relação às opiniões dos jornais. Ou seja, quando o William Bonner fala alguma coisa lá no Jornal Nacional que desagrada a maior parte dos ouvintes dele, o Ibope até registra isso. Tem Ibope em tempo real hoje em dia. Mas ainda é um processo lento, não é um processo complicado, é algo demorado, não dá para saber exatamente qual notícia que gerou um impacto. No YouTube, não. Eu, por exemplo, que faço aqui um vídeo com cada notícia, se a notícia for interessante, eu fico sabendo imediatamente. Se não foi, também fico sabendo. E por mais que a gente não queira fazer isso, eu queira continuar falando de todos os assuntos, a gente acaba focando naqueles assuntos que dão mais interesse, que dão mais chamada, que o público tem mais interesse. O que isso leva a acontecer? Isso faz com que as mídias na internet sejam muito mais efetivas em levar ao público o que o público efetivamente quer ouvir, na opinião que ele quer ouvir, da forma como ele quer ouvir. Porque é um ciclo de aprendizado muito mais rápido que o da televisão. Fica melhor. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de escolher os canais. Aliás, eu agradeço a você que escolheu o meu canal para ver a informação aqui, para ver essa notícia. As pessoas gostam disso porque sentem que o canal está falando a linguagem delas, está falando com a opinião política delas, está falando a ideia que elas veem naquele mundo. Está trazendo a informação nova, mas também está contextualizando aquilo para a realidade da pessoa, sem precisar incomodar aquela pessoa, sem botar um ponto de vista esquerdista, progressista, ou o que quer que seja. E é aí que eles erram aqui. Por quê? Porque eles veem como a solução do problema. Aí o que eles estão falando aqui? Então o Pablo Vittar estava com essa preocupação, porque as notícias ruins sobre ele espalhavam para caramba. Por que será, não é mesmo? As notícias boas não saiam para ninguém. E aí eles falam sobre a iniciativa de alguns artistas, justamente aqui. Aqui eles estão chorando as pitangas, que é, ah, ninguém mais lê jornal, todo mundo vê a WhatsApp, coisa, a choração de pitanga aqui. E daí eles falam sobre, o problema vai abrindo aí no jornalista. Pois é, o que eu estou falando. No final das contas, por que a notícia, por que desastre vende? Porque as pessoas querem ouvir isso. Então, no final das contas, não é culpa do jornalista, não é culpa da pessoa que está fazendo a notícia. É o público que quer isso mesmo. Então não tem como evitar. Aí eles falam aqui os planos de Bad Bunny, Dua Lipa e Celina. E o que eles estão falando aqui? Que esse pessoal também viu esse problema. E daí o que ele fez? Criaram, num primeiro momento, órgãos de relações públicas para divulgar para jornalistas notícias positivas sobre a carreira dessas pessoas. Quando elas lançam um disco, quando elas estão fazendo alguma coisa, coisa e tal. E isso é positivo? Pois é, pode ser positivo. Mas eu não sei se é muito positivo ou não. Porque, como eu falei para vocês, o grande problema dessa história toda é que o público quer tragédia, eles querem fofoca, não querem ficar sabendo do dia a dia do artista. Ah, que o artista comeu geléia no café da manhã. Porra, quem está se preocupando com isso? Eu quero saber que o artista escorregou na geléia, caiu, quebrou o braço. Eu quero saber, porra. O cara comeu geléia no café da manhã dele, pronto, o problema é dele. Enfim. E esse que é o problema, é a índole humana, é o interesse humano no final das contas. Não é isso daí. Então, eu acho que está totalmente errado isso daqui. Ela falou o quê? Ah, a Dua Lipa lançou uma newsletter semanal de recomendações com curadoria. Eu fico me perguntando se tem muita view isso daí. Pode fazer isso, lógico. Pode criar um canal, fazer um canal bacaninha e coisa e tal. Aí eles falam isso aqui também sobre outros artistas, o Bad Bunny, o Carlinhos Brown, o Carlinhos Brown eu conheço, que está fazendo um podcast. Aí, o Mano Brown, desculpa, achei que fosse Carlinhos Brown, não é Mano Brown. O Mano Brown está fazendo um podcast mano a mano. Aí, ou seja, aqui já é uma coisa que começa a entrar no espírito da internet. Só que aqui já é uma outra coisa. O artista está deixando de ser artista e está virando youtuber, está virando podcaster. É uma alternativa. Porque esse negócio de você fazer um briefing, de soltar as notícias suas, você pode fazer isso. O artista pode ter um canal no YouTube e colocar as notícias, colocar as coisas positivas ali. Por que essas coisas não andam para muita gente? Porque os jornalistas não replicam e coisa e tal? Não, é porque as pessoas não querem ver, as pessoas não estão se fudendo. Lamento informar os artistas conhecidos. Aí, se você acha que os seus fãs estão muito... Ok, os fãs, eu vou conceder essa. Os fãs estão preocupados com o artista realmente, querem o bem-estar dos artistas, vão consumir essas coisinhas que eles botaram lá. A questão é, a maior parte das pessoas que assistem, ouvem os artistas, não está tão preocupada com o artista. Gosta da música, acha legal. Mas pode dar pouco se fudendo o seu artista, o que ele está fazendo, deixando de fazer. A verdade é essa. Então, assim, eu tenho muita dúvida se esse tipo de solução que eles colocam aqui, como artistas dando notícia. E isso é o ponto que eles chegam. Eles falam, não, de repente, os artistas dando notícia, isso pode mudar o panorama da rede social e coisa e tal? O problema não é esse. O problema é que o público quer a notícia do tipo X, não importa quem é que está transmitindo. Olha eu aqui, porra, velho, feio, gordo, falando as notícias aqui. Tem gente ouvindo, aliás, mais uma vez, muito obrigado por você escutar as notícias daqui. Se tem uma coisa que a internet mostra é que a forma, digamos, a imagem do apresentador quer dizer muito pouca coisa. A forma faz diferença. A forma como você bota a notícia, a maneira como você fala, isso faz diferença. A figura, o fato da pessoa ser famosa ou não, não faz tanta diferença assim, não. No final das contas, eu acho que esse pessoal continua não entendendo a internet até hoje. Ou finge não entender porque, no final das contas, se constatarem que a internet é isso que eles estão dizendo, eles não têm como lutar contra ela. Meio que é fim de linha para esse pessoal. Eu acho que quanto antes você souber a verdade, melhor, já dá para você se planejar, sei lá, quem sabe, arrumar uma nova profissão. Acho que a maior parte dos jornalistas poderia perfeitamente criar um canal no YouTube e fariam muito bem, porque eles estão acostumados a falar muito bem. Então, acho que isso teria um sucesso dentro do público deles, teriam certamente sucesso. é uma vida totalmente diferente, mas é possível sim fazer essa transição. Outros podem fazer outras coisas, podem, sei lá, plantar batata, sei lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.